Seguidores da página Fãs PMGO, hoje aqui no 3º CRPM, a visita do Major Veloso, que é comandante da Companhia de Silvânia e também piloto do Graer, que hoje está escalado aí, Falcão, Falcão faz parte aí do Graer. Major Veloso, hoje essa operação do Graer aqui na cidade de Anápolis, uma visita especial ao 3º CRPM? Exatamente, uma visita, um patrulhamento preventivo na sede do nosso regional, apesar de pertencer à 47ª Companhia Independente, cumprimos também a missão de piloto do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e hoje fomos designados para fazer o patrulhamento aqui na cidade de Anápolis. Aproveitando aí o momento, o senhor fale aí das operações do Graer para os nossos seguidores que são fãs dos Falcões aqui no nosso querido estado de Goiás, da nossa Polícia Militar. Realmente, o Graer é a unidade aérea da Polícia Militar, contamos com dois helicópteros, modelo Coala e modelo Esquilo, estamos aqui no Falcão 02 hoje para prestar apoio incondicional aos nossos policiais que vivem no patrulhamento terrestre e esse apoio vem do céu sempre em boa hora para poder auxiliá-los no que for necessário. Muito bem, aproveitando também, falar das ações da Companhia de Silvânia, na qual o senhor é comandante, quais ações, ocorrências bem-sucedidas naquela companhia? Exatamente, a gente acumula as duas funções, um como piloto e outro como comandante do Aéreo de Silvânia, que comporta três cidades, a sede da companhia fica em Silvânia, Leopoldo de Bulhões e Gameleira, sempre cuidando da cidade, combatendo o tráfico de drogas, em especial roubo a comércio e transiúntes, são missões que dizem as unidades viárias. Hoje aqui pelo grupamento da Aérea a gente apoia principalmente as unidades do terceiro regional, bem como do estado inteiro, mas no apoio às viaturas da polícia mesmo. Prontos para qualquer missão? Prontos para qualquer missão e coloca o Graé e a 47ª Companhia Independente à disposição de todos.